Boa noite, irmão. O que acontece com o estresse é não só a questão do câncer, mas o alto índice de estresse, ele baixa a nossa imunidade. Então, a partir do momento que você tem essa queda na sua imunidade, que é exatamente o sistema de defesa do nosso organismo, podem se desenvolver várias doenças. Inclusive, a pessoa pode já ter uma predisposição, um fator genético, e a partir do momento que ela tem essa imunidade sua diminuída, reduzida, em razão do alto índice de estresse, ela pode desenvolver uma série de doenças, inclusive essa. Então, é uma coisa que a gente deve evitar realmente, é o estresse, como se fosse possível, porque hoje em dia, você não se estressar é uma arte, porque as situações do dia a dia, a própria vida hoje é muito estressante. Então, a gente tem que se cuidar, cuidar da nossa mente, não absorver os problemas, as dificuldades, lidar com isso de maneira serena, de maneira lúcida, para evitar exatamente as consequências do estresse. Apoio Amém.